A influenciadora Fernanda Campos, que já esteve envolvida com Neymar em um relacionamento que causou polêmica ao interferir no namoro do jogador com sua namorada grávida, surpreendeu as redes sociais ao apresentar um visual diferente no domingo, 20 de agosto. Em um vídeo compartilhado em seus stories no Instagram, Fernanda apareceu vestindo um hijab, uma vestimenta tradicionalmente usada por mulheres muçulmanas. Imediatamente, as especulações se voltaram para o ex-afer Neymar, que recentemente se juntou ao time Al-Ilau, na Arábia Saudita. Ainda que não tenha mencionado nomes, a atitude de Fernanda foi interpretada como uma possível indireta a Bruna Biancardi, que recentemente viajou para Riad, capital da Arábia Saudita, onde Neymar está jogando. Indo atravessar o mundo para correr atrás de marcha. Só que nunca, provocou Fernanda. Posteriormente, ela compartilhou um vídeo do TikTok em que aparece de biquíni e óculos escuros, com a legenda. Tem um chifre maior que uma rena mas ainda assim jura que as pessoas têm inveja do relacionamento. Os seguidores reagiram prontamente, comentando a situação nas redes sociais. Alguns criticaram a atitude de Fernanda, estou ensinando minha filha a não precisar fazer indiretas para uma grávida só para ganhar destaque na mídia, observou um usuário. Outro defendeu Bruna Biancardi. Se Bruna foi atrás do marido, qual é o problema? Metade das pessoas que estão criticando fariam o mesmo. Houve também quem ironizasse, lá eles podem ter até quatro esposas, então é tranquilo. A modelo tem sido alvo de acusações de usar seu envolvimento com Neymar como uma estratégia para se promover. Além de criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto por assinatura, privacy, ela também mencionou o caso em sua biografia. Agora você também pode ver o que o menino Ney viu, destacou.